Olá, vamos para a nossa aula de história, tá? Então, livro didático, página 16. E nós vamos conversar um pouco sobre diferentes formas de trabalho. Preste atenção no texto que a prof. vai ler. As pessoas têm necessidades básicas que precisam ser atendidas com frequência, como alimentação, para atender a essa necessidade ao trabalho do agricultor, por exemplo. A necessidade da alimentação. Dependendo do lugar e da cultura, diversos trabalhos podem ser criados para suprir as necessidades da vida de uma comunidade. Por exemplo, o relojoeiro é um profissional que fabrica e conserta relógios. Essa profissão passou a existir porque, em algum momento, as pessoas começaram a usar relógios para controlar melhor a vida de acordo com as horas e os minutos. Diante das mudanças e dos novos trabalhos, muitas pessoas passaram a imaginar como seriam algumas profissões no futuro. Em 1910, o francês Maximilien Villemart, por exemplo, imaginou como seria uma profissão que já existia na época. Então, olha aqui. Essa aqui é a profissão. Olha como ele imaginou como seria essa profissão. E o nome dessa obra se chama Visões do ano 2000. Ela foi feita em 1910. Então, interpretando. De acordo com a imagem de Maximilien, responda as seguintes questões. Que profissão atual é semelhante à ilustração? Mostrada na ilustração. De que profissão que ele estava pensando? Bombeiro. Então, escreva aqui. Bombeiro. O que há de diferente no trabalho imaginado por Villemart e o trabalho dos bombeiros da atualidade? Que os bombeiros atual, a da atualidade, não têm asas de morcego. Então, os bombeiros não voam com asas de morcego. Certo? Página 17. Conectando com. Agora, vocês vão pensar. Pense aí você e depois responda essas questões. Você já pensou em como serão alguns trabalhos e profissões no futuro? Essa profissão que você pensou existe atualmente? Pensa numa profissão. Ela existe atualmente? Vai colocar sim ou não. Qual é a função dessa profissão que você pensou? Vai responder aqui. E aí você vai desenhar a profissão que você pensou aqui, que você imaginou aqui. Tá? Exercício 3. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o tipo de trabalho que seria muito importante para a humanidade daqui a muitos anos. Então, olha só, você sabia? Você sabia que é possível fazer sabão com o uso de óleo que foi usado na cozinha? O óleo reaproveitado dessa forma não polui a água dos rios e o resultado é um sabão ecológico que pode ser utilizado para lavar roupas, louças, por exemplo. Por exemplo, atualmente há uma grande preocupação em tornar o trabalho e as formas de produção mais sustentáveis, com menos impacto para a natureza e para os seres humanos. Então, por exemplo, a professora, quando eu utilizo muito óleo de alguma coisa que eu fritei, por exemplo, um bolinho de chuva, quando faz, a gente geralmente usa muito óleo. Em vez de jogar aquele óleo fora, na pia, né, o que a professora faz? Coloco dentro de uma garrafa pet e vou juntando. Quando tem uma certa quantidade de óleo, umas duas, três garrafas pet cheias desse óleo, aí a professora dá para a sogra dela e ela faz esse sabão, né? E aí ela me dá o sabão para usar, para lavar roupa, para lavar louça, tá? Então, é uma maneira de reaproveitar o óleo. E quem não conhece ninguém que faça, legal também é juntar o óleo, colocar dentro da garrafa pet e no dia do lixo reciclado, deixa lá no cantinho, separado do lixo, as garrafas de óleo, que com certeza alguém vai passar lá e pegar ou até mesmo o caminhão do reciclado pega, certo? Mas não jogue dentro da pia, não, porque acaba poluindo os rios, né? Porque vai para o esgoto, depois vai para o rio e acaba poluindo tudo, certo? Sem contar que danifica todo o encanamento da casa, né? Então, página 18, vamos lá. Eu cidadão Nesse livro, você conheceu diferentes trabalhos realizados pelos adultos e até imaginou como seria um trabalho do futuro. Agora pense, quando você se tornar adulto, que atividade deseja realizar? O que você gostaria de realizar quando você se tornasse adulto? Então, nesse quadro aqui, você pode colar imagens para mostrar a atividade que você gostaria de exercer quando se tornar adulto ou desenhar, tá? E na letra B, responder. Você conhece alguém que realiza essa atividade? Marca o X no sim ou no não. Use como exemplo os trabalhos realizados por seus familiares e pelos familiares e seus colegas. Converse daí em casa sobre a importância dos diversos tipos de trabalho para toda a nossa comunidade. E página 19, vamos lá. Aqui no Vamos Brincar, no material de apoio, você vai encontrar um jogo dos trabalhos. Então, chame alguém para brincar e siga essas instruções. Primeiro, destaque todas as cartas. As cartas ilustradas devem ser organizadas e viradas para cima. E também estará ao alcance de todos. As outras cartas, com a descrição dos trabalhos, devem estar viradas para baixo. A cada rodada, um participante, por sua vez, deve virar uma dessas cartas e deve encontrar a ilustração correspondente. O jogo termina quando não houver mais cartas na mesa. Então, o jogo é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver se tem aqui no final. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, que geralmente vem aqui no final. O jogo é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui tem as profissões e aqui os nomes, ó. Aqui os nomes, ó. Tá vendo? Então, prepare e vende pipocas, tá? Aí você vai pegar quem é a pessoa. Certo? Bem legal de jogar, vale a pena. Tá bom? E aí nós vamos continuar falando que todos os trabalhos são importantes. Aqui. Em cada comunidade há diferentes formas de trabalho. Todos os trabalhadores que desenvolvem essas diversas atividades são importantes para a comunidade de que fazem parte. Alguns trabalhadores foram representados nessa ilustração. Você vai criar um símbolo que representa a importância de toda forma de trabalho. E desenhar aqui no centro. Então, você vai imaginar um símbolo que mostra como todos esses trabalhos são importantes. Do chefe, do construtor, da professora, do bombeiro, policial, cientista, do guarda florestal, do juiz, da empregada doméstica, do astronauta, da enfermeira e da médica. Então, você vai criar um símbolo aqui. E desenha bem aqui no meio. Belezinha? Até mais, galera! Tchau, tchau!